Dependendo de quem você perguntar e onde está, o uso de uma máscara pode ser uma parte importante da estratégia para impedir a disseminação de SARS-CoV-2. Se você deseja ou precisa usar uma máscara, deve comprar ou fabricar uma de pano, porque as descartáveis sumiram da maioria dos mercados. Mas quais materiais funcionam melhor para manter os germes dentro e os germes de outras pessoas fora? Pesquisadores do laboratório de Argon e da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, pegaram uma variedade de materiais comuns e os testaram em condições de laboratório, investigando suas propriedades de filtragem mecânica e eletrostática. A equipe descobriu que várias camadas e tecidos misturados funcionavam melhor para filtrar partículas, mas o ajuste inadequado da máscara pode arruinar tudo. Foram realizados estudos com vários tecidos comuns, incluindo algodão, seda, chifom, flanela, vários sintéticos e suas combinações. Explicam os pesquisadores no artigo. A equipe usou uma câmara de mistura de aerosóis para amostrar o número de partículas no ar. Eles passaram as partículas por cada um dos tecidos, firmemente presos nas extremidades de um tubo de PVC, e coletaram amostras do ar que passava pelo material. Eles testaram uma grande variedade de tamanhos de partículas, de cerca de 10 nanômetros a 10 micrômetros. Para colocar isso em perspectiva, um cabelo humano tem aproximadamente 50 micrômetros de diâmetro, e há mil nanômetros em um micrômetro. A partícula de COVID-19 tem entre 80 e 120 nanômetros de diâmetro. A equipe descobriu que os tecidos híbridos, também conhecidos como camadas múltiplas de materiais, eram capazes de filtrar a grande maioria das partículas. A eficiência de filtragem dos híbridos, como algodão seda, algodão chifom, algodão flanela, foi maior que 80% para partículas menores que 300 nanômetros, e maior que 90% para partículas maiores que 300 nanômetros, escreveram os pesquisadores. Acredita-se que o desempenho aprimorado dos híbridos provavelmente se deva ao efeito combinado da filtragem mecânica e eletrostática. A filtragem mecânica é apenas o tecido que captura fisicamente as partículas. A equipe descobriu que, com tecidos como algodão, a alta contagem de linhas funciona melhor. Quanto menores os orifícios, menos partículas grandes podem escapar. A filtragem eletrostática é um pouco diferente. Pense em um material superestático, como o poliéster. Em vez de dar um choque em um amigo com toda a eletricidade estática que você pode produzir com o atrito, O mesmo princípio no filtro eletrostático mantém os aerosóis dentro do ambiente estático. Mas tudo isso acaba em nada se você não usar a máscara corretamente. Na segunda metade do experimento, a equipe fez pequenos furos nos tecidos que estavam testando, e os resultados não foram bons. Os estudos também sugerem que as lacunas causadas por um ajuste inadequado da máscara podem resultar em uma redução de mais de 60% na eficiência da filtragem, explicaram os pesquisadores. Portanto, do que quer que você faça sua máscara, use-a adequadamente. A pesquisa foi publicada na ACS Nano. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.